Música 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 Aê pessoal, vou mostrar pra vocês um pouquinho mais do que tá rolando aqui na Santos Comic Expo Eu ia falar o nome do outro evento, foi mal É a Santos Comic Expo Essa daqui, olha, tem aí os cosplayers Tá lindo o seu cosplay, viu? Tá show, parabéns! Tão lindas, meninas, parabéns, viu? Tá muito legal o cosplay de vocês, viu? Boa, tudo é assim, cara? Tá aqui, olha, quem é do mundo geek, nerd, não pode perder Esse evento que acontece em outubro, olha, até o Fred Brueger tá aqui, olha Tudo bem? Aqui começa a parte dos artistas, né, onde você pode comprar Vários coasters, quadros, lembranças em geral Olha, tá aí, olha Um bafão, um espaço aqui pra passar Olha que lindo, essa Zatanna É o Mask of Players E a parte dos artistas, como a gente costuma chamar Dizemar Queiroz Tiroz Não ouviram Tiroz 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 Tá dando uma organizadinha. Ô fera, você trabalha aqui? Que gosto. Boça, você trabalha aqui? Sim. Esse aqui, eu tô dando uma volta na feira que eu tô falando com o conteúdo do meu canal. Esse e esse aqui do Batman, você guardaria pra mim que é um pouco bom aqui perto? Com certeza. Esse aqui. Esse aqui. É, e aquele outro aqui, ó. Deixa separadinho o nome Eduardo. Claro. Deixa separadinho aí. Eu só vou terminar de gravar pro meu canal, aí eu volto aqui pra pegar. Tá bom? Pode deixar. Mostra aí, minha linda, qual os dois que eu separei aqui pro canal, aproveitando que a gente tá gravando. Ó, ó. Mais dois posters lindos para coleção. Olha esse. Olha esse trabalho. Qual o seu nome mesmo? Não é câmera, mas a arte é do Emanuel. A arte é do Emanuel? Tá aqui. Qual? E é dele. E é dele, ali. Aquele mocinho ali. Ah, esse aqui de óculos? Isso. Emanuel, é o seu, esse Batman? Da Ju? Qual que é da Ju? Parabéns, cara. Muito bem. Esse é seu, esse é da Ju. Muito top. Com dois artistas diferentes. Sou colecionador e falar pra você, cara, raramente eu vi um pôster do Batman. Cara, ainda mais no preto e branco, porque colorido chama atenção pelo colorido, mas no preto e branco, cara, nessa qualidade. E aí, eu já falei pra ela. É dela? É dela. Marabéns, tá lindo o seu trabalho, tá? E eu vou pedir pra vocês dois autografar pra mim, tá bom? Eu vou levar eles, ela vai deixar separadinha. Eu só vou gravar e já volto. Só que autografa na frente pra mim, por favor. Tá bom? Imagina, tá maravilhoso. Quanto tempo, qual o seu nome mesmo? Emanuel. Emanuel, quanto tempo, cara, fazendo esse trabalho já? Eu tô há sete meses no curso. Sete meses? Sete meses. Eu acho que sete, oito meses. Sete, oito meses? E você já fez um trabalho daquela qualidade? Mas você já desenhava antes, já? Desenhava, mas eu conheço sete meses que eu tive essa grande evolução. E você conseguiu chegar nessa qualidade de trabalho. E fala uma coisa, não vem puxar sardinha, tá? Porque eu tô de Batman. Qual o seu herói favorito pra você desenhar? Cara, é o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha? Ah, tem cara mesmo de fã do Pela. Tá aqui a camisa dos X-Men, caravanja muito. E qual que é o mais difícil pra desenhar, na tua opinião? Cara, são personagens musculosos, tipo, enormes. Eu tenho problema com ele. Tipo Magneto, Wolverine, Hulk, Fanático. É, Fanático. São os mais difíceis por causa do detalhamento muscular. Acredito, claro, ali, as linhas que você fez do Batman, naquele formato ali, é um pouco mais fácil, né? Sim. Porque não precisou trabalhar tanto os músicos, então fica mais... Eu tive muita influência do Frank Miller. Nossa, cara. É que eu tenho HQ, original. Eu tenho todas, cara, eu tenho todas dele. A minha arte do Frank Miller é absurda. Então hoje o teu espelho é o Frank Miller. Não, é o David Pee, o Jim Lee, só mais ele. O moleque não sabe brincar. Pra quê, né? Você manda comprar um Fusca, volta pra BMW, mas tá bom, amorão. Ó, prazer, parabéns aí pelo seu trabalho, tá bom? Depois eu te dou o cartão, segue a gente lá no canal, dá uma fã, sei lá, tá bom? Muito obrigado. Vem cá, minha linda, qual é o seu nome? Júlia. Júlia, parabéns pelo trabalho, gostei também. Aluna também do curso, da Jim? Sim, também. Quanto tempo, Júlia? Eu vou fazer um ano. Um ano? É. E aí tu já conseguiu fazer aquele trabalho lindo. Linda, empresta aí de novo pra mim, só pra mostrar o da Júlia. Tá aqui, ó. Ai, perdão, Júlia. Nossa, que imbecil, derrubei a arte da Júlia. Júlia, que trabalho lindo. Obrigada. Júlia, você já desenhava antes ou você começou do zero no curso? Eu desenhava, mas o curso me fez desenvolver muito, 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 muito. Antes eu nem desenhava cor, porque aí eu comecei a desenhar com ele, ele cresceu muito. A mesma pergunta que eu fiz pro Emanuel, só vim mais pra cá por causa da caixão de som, mesma pergunta que eu fiz pro Emanuel, pra você o que é mais difícil desenhar, Júlia? Anatomia. Anatomia? É. Quando é muito detalhado essa parte de anatomia. A estrutura, essas coisas que tem muito em HT, muito em herói, assim. Agora, que nem aqui, ó. Você fez um trabalho, claro, minimalista, tá maravilhoso, mas minimalista esse, claro, com certeza, é o mais fácil de se fazer. É isso, né? É. Aqui no caso, você fez ele computadorizado ou você fez ele à mão e depois digitalizou? Eu fiz anatomia à mão, eu digitalizei, né, com a nossa mesa digitalizadora que a gente usa, mas eu fiz anatomia à mão, desenhei, aí eu fiz o corpo, e aí na hora de pintar, eu pensei em talvez fazer a anatomia dele bem marcada do baixo. Mas eu achei legal trazer essa pegada só da Dark e do Batman. Mas ficou muito legal, porque eu acho que a vibe maior é os dois. E eu vi que você até fez os detalhes do corpo dela, dele assim, mas ficou legal porque puxa, Marissa, é o olhar dos dois. Eu gostei do Dark e do Batman, o preto, assim, aí misturar os dois um pouco. E quais artistas que você se inspira? Tem algum artista, que nem o Manuel citou, o próprio Frank Miller, entre outros, você tem algum artista? Eu acho que nenhum específico, assim, o herói que eu mais gosto é o Homem-Aranha também, mas eu acho que nenhum artista específico, assim, acho que todos são muito bons. Eu gosto muito do Denis, se for pra puxar saco. Legal. E quem quiser conhecer seu trabalho, qual o melhor Instagram pra conhecer seu trabalho? O meu Instagram é juno.artestudio. Bacana, Júlia. Obrigado. Assina com o Manuel que eu vou dar a volta, daqui a pouco eu já volto aí. Obrigado, obrigado, Júlia. Já volto todo mundo. Imagina, meu querido, você é o? Eu sou o Denis, eu sou o professor dele. Ah, grande professor. Ver isso é o maior prazer, ver o reconhecimento, pelo trabalho dele. Não, maravilhoso, cara. Porque, assim, muitas vezes eles ficam tímidos de trazer o trabalho. Sim, sim. Tanto que a Júlia é o primeiro evento dela. Olha que show, Denis. Ele já vai comigo mais vezes, o Manuel já vai comigo mais vezes em eventos que a gente faz no Rocks, de pré-estreia de filmes e tudo mais. Sim, sim. Então eu já carrego ele comigo em vários eventos. Ela é o primeiro evento dela e ela tava morrendo de medo. Ah, imagina, foi super espontânea. E aí ver o reconhecimento eu me sinto muito curioso de ver isso. O meu canal, quando eu cubro, Denis, eu gosto muito de cobrir essa parte, entendeu? Porque às vezes o pessoal foca muito nos cosplayers, muito nos games, no silly cosplayers. E esse aqui, meu, eu sou apaixonado. É o espírito do evento, né? Eu tenho uns 500 posters, cara. Eu tenho todos os eventos que eu fui. Eu deixo sempre levar um pra prestigiar e também divulgar. Sim. Também... A minha ideia é basicamente essa também. Porque o quê? Eu trabalho com quadrinhos pra Marvel e pra DC já há mais de 10 anos. Show. E eu comecei a dar aula exatamente porque quando eu entrei, eu não tinha... Obrigado. Quando eu entrei, eu não tinha muita informação de qual caminho seguir. E aí eu falei... Tem que quebrar muita perna, né, Denis? Começaram a me perguntar qual caminho é que você pegou e tal. E aí eu cheguei e falei assim, meu, vou começar a dar aula. A pessoa queria ter aula e eu não dava aula, não tinha muito tempo. Falei, vou começar a dar aula pra mostrar esse caminho pra galera não ficar no escuro. Já ter um caminho, já ter uma rota. Eu vejo hoje os alunos que começaram tímidos, tem muitos que já estão trabalhando no mercado americano também. E aí ver eles em eventos é muito gratificante. Ganhou até eles conhecerem. Você é daqui de Santos mesmo, Denis? Ó, o Arte Estúdio, Denis, tá aqui, ó. Todos os seus contatos, pessoal. Quem quiser conhecer mais o trabalho. Aproveito pra reforçar, Denis, toda quinta-feira, geralmente a gente faz live com convidados, pós-evento. Tá, eu já te dei meu cartão. Vamos trocar uma ideia pra gente fazer uma live. Eu vou até você, vou até o seu estúdio. A gente faz lá, abre, apresenta os alunos do trabalho. Cara, porque pra gente é conteúdo e pra você é divulgação. Uma mão ajuda a outra. Hoje vocês estão aonde aqui em Santos, Denis? 100% online. 100% online. Todas as aulas... Cada um na sua casa, no seu estúdio, com o seu material, sem prejuvação nenhuma. E funciona tranquilo, né, Denis? Melhor do que quando era presencial. Porque quando começou a pandemia, rolou aquele medo. Ou será que vai acabar? E aí eu falei, não, vou pro online. E todos os alunos migraram junto comigo pro online. E só aumentou o número de alunos. E os alunos evoluíram mais ainda, porque antes no presencial, o foco era mais uma arte tradicional. Sim. Com a aula online, o digital aumentou demais. Então a galera tá fazendo bastante arte digital agora. Tanto tradicional quanto digital. Então teve uma alavancada muito grande. E nesse mesmo processo foi que os alunos começaram a produzir mais, entrar mais no mercado, vender mais as artes, expor mais as artes. Saiu da escola e foi pra internet. E foi pra eventos. E isso ajudou bastante. Então eu preferi 100% ficar online. Que bom, cara. Não, praticidade é tudo. Eu sou contador, cara. Nossa área também, hoje, praticamente, tá tudo online. Praticidade é tudo na vida. Denis, parabéns, cara. Estante, você está show de bola. Depois que eu fizer, aí você me chama no ar, eu te mando o vídeo pra você divulgar aí também. Um prazer é todo meu. Mas independente, nossas lives também é tudo online, porque a gente faz tudo pelo StreamYard. Vamos combinar pra gente fazer, aí você divulga mais o seu trabalho e fala mais do seu curso. Cara, maravilhoso conteúdo de vocês e maravilhoso trabalho. Parabéns. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado. Daqui a pouco eu volto aí pra pegar, tá bom? Valeu. Muitas abenções. Valeu, gente. Tá aqui mais novamente a do D-Y-M. Não é o correto, né? D-Y-M. D-Y-M mesmo. Fala D-Y-M mesmo, né? O D-Y-M. Tá aqui, ó, todos os contatos, quem quiser seguir, ó, Instagram, Gmail, WhatsApp deles, ó. Tá aqui, ó. Quer aprender a se soltar, se desenvolver, ó, fazer um trabalho lindo. Mano, é bom o gol do Emanuel aqui, ó. Emanuel, falou só você falar o seu Instagram, que a Júlia falou dela. Emanuel, underline, minha esquina. Bacana, o pessoal vai seguir lá, Emanuel. Obrigado mais uma vez, tá? Parabéns aí pelo trabalho. Já volto aí, pessoal. Boas vendas, bom evento. Isso aí, pessoal. Opa, desculpa. Você vê na RIC Comic, na Santos Comic Expo, perdão.